Então galera, o vídeo de hoje foi totalmente na empolgação e eu acabei deixando a câmera desfocada Mas não só isso, eu não coloquei a outra câmera, no caso aquele smartphone que tá ali perto de mim Pra gravar, eu queria mostrar pra vocês esses smartphones Mas antes, eu mostro pra vocês a minha reação a abrir a embalagem Olha só, é, esse smartphone é muito, muito bonito É o Xiaomi Mi 6, a versão azul A traseira é de cerâmica na cor azul As suas laterais são da cor dourada Tem uns anéis em volta da câmera que também são dourados Ele é muito, muito bonito E sim galera, ele é um smartphone top de linha ainda Com preço de intermediário que estão vendendo no site no qual eu importei Que foi a Gearbest Pra vocês terem noção, ele chegou nesse período de tempo aí Eu vou deixar até o código de rastreamento na tela E ele não foi taxado por incrível que pareça Ou seja, ele saiu praticamente no preço de um smartphone intermediário bacana aqui no Brasil E olha que esse é o Xiaomi Mi 6 Pra você que não conhece, só se liga aí e assiste o vídeo, meu irmão Porque esse aparelho é surreal Se liga! E aí galera, prazer, eu sou o Gesso E é com muito prazer que eu vou falar novamente Sobre o Xiaomi Mi 6 Essa é a versão mais bonita Ou pode ser também o smartphone mais bonito que já passou por minhas mãos A traseira dele é de vidro e nas partes laterais de metal Talvez não seja tão resistente assim, mas é muito bonito Tanto é que eles mandam até capinha pra compensar isso De qualquer forma, eu decidi trazer ele fortemente Porque ele tava em um preço muito bom Porque cara, o preço que ele tava é de aparelho intermediário Não paguei taxa E mesmo se eu pagasse a taxa, sairia por um preço de smartphone intermediário Comprado aqui no Brasil E o Mi 6, pra quem não conhece, pra quem já conhece, bom relembrar Beleza, ele é muito bonito A parte traseira é de vidro, as laterais são de metal Na parte traseira dele, ele tem uma curvatura 2.5D Que dá uma pegada melhor pro smartphone Ficar mais confortável e mais arredondado ali no corpo geral dele Na parte frontal também Ele é um smartphone bem completo Em todos os sentidos Eu já peço pra vocês deixarem um like no vídeo E se inscreverem no canal caso seja novo E ativar o sininho de notificações Lembrando que o link do Mi 6 vai estar na descrição Eu vou falar um pouco de respeito sobre ele Pra quem quer um smartphone completo De um modo geral pra usar por bastante tempo sem dar problemas Eu digo também em relação a travamentos Porque o Mi 6 aqui é quase imbatível em relação a isso Galera, lembrando que eu tenho alguns produtos pra vender O preço de custo, praticamente, o valor do produto Mais a taxa, caso seja um smartphone E algum outro produto relacionado E são produtos novos, tá? Eu tenho muito cuidado Porque eu sempre que gravo eu vou vender Então eu tenho muito cuidado pra não desvalorizar muito o produto São produtos novos, né? Porque eu só testo aqui no estúdio Nem tiro aqui Tenho o maior cuidado Só quem entra aqui é eu E é isso Os links dos produtos vão estar na descrição, beleza? Olha só, na parte de cima dele Tem um microfone e um infravermelho Eu gostei do Mi 6 muito Porque ele vem infravermelho Pra gente controlar alguns eletrônicos Na parte da esquerda dele Tem o seu slot que não é híbrido Você coloca dois nano-sins, né? Não tem memória expansível E essa é a versão de 64GB Tem a de 128GB De qualquer forma vai estar na descrição Na parte da direita Ele tem os seus botões de volume e power E na parte de baixo O seu som Que é estéreo, tá? O som aqui na parte de baixo E na parte de cima aqui Do lado frontal do smartphone O seu USB-L tipo C E a tela dele é LCD IPS De 5.15 polegadas Full HD De 428 ppi É uma tela muito boa Não vai desagradar ninguém Você pode alterar as configurações Se quer uma cor mais saturada Um ambiente mais frio E é uma tela sensacional Agora eu vou falar logo De um dos pontos principais do Mi 6 Que é em relação ao desempenho Aqui tem o Snapdragon 835 Possivelmente ele é o smartphone mais barato Que possui esse chipset Que é um dos mais tops do momento Só fica atrás do mais top É o 845 mais top Esse é o 835 O segundo mais top Praticamente E pelo preço que se paga nele Isso não deve ser nem levado muito em consideração Porque é surreal O trabalho que o smartphone faz em desempenho São 2.45 GHz Rodando a 8 núcleos de processamento A GPU é a Adreno 540 Tem a versão de 4 E a de 6 GB de memória RAM A de 4 já vai dar conta de praticamente tudo Vai rodar muito bem o multitarefa Em games ele não trava Ele não trava exatamente nada O smartphone não trava Você pode abrir várias coisas E ficar só alternando Que a memória vai dar conta E o desempenho também O desempenho dele é brutal Lembrando que o Snapdragon 835 Ele vem com 10 nanômetros Ou seja Todo chipset mais potente Ele pega muito da sua bateria Mas o de 10 nanômetros Ele vai economizar bateria E vai dar o mesmo desempenho De um chipset top Ou seja Esse é o mais top Porque ele é rápido demais E economiza bateria Em relação ao chipset Que inclusive está no Mi 6 E lembrando também Que o software deles É a MIUI A MIUI O software da Xiaomi Que é sensacional Extremamente rápido Se você pegar um smartphone Mais barato da Xiaomi O Redmi Note 5A E pegar um smartphone intermediário Do Brasil E comparar o software Você vai ver que a Xiaomi Vai sair na frente Por conta do software Para abrir aplicativos Ali de uso comum Por isso que Ainda assim O software ajuda muito ele Ele já é rápido Muito rápido Aí coloca o software da Xiaomi A MIUI Cara sensacional E outra coisa Ele atualizou o sistema E o software de câmera mudou Na época que eu testei ele Era um software de câmera Ali comum da Xiaomi Mas cara Ele atualizou o sistema E ficou bem mais fluido Limpo O software de câmera dele Bem mais fácil de utilizar Em relação às câmeras dele Ele tem dois sensores traseiros Da Sony De 12 megapixels cada O sensor principal Tem uma abertura 1.8 E o secundário 2.6 Como esses sensores trabalham? O sensor principal Tem um ângulo mais aberto Para fazer as fotos ali comuns E o secundário É para aplicar zoom Sem perder muito a qualidade Porque é uma lente objetiva E para fazer fotos no modo retrato Fotos aplicadas no zoom 2x Que é da forma que ela trabalha Não perdem qualidade E no modo retrato Fica bacana Fica muito artificial Porque desfoca muito fundo Porém que a qualidade É muito boa E como são os sensores da Sony A qualidade é muito, muito boa Vocês estão vendo aí Aparecendo as imagens Em cores Em nitidez Tudo A câmera dele é muito boa Mesmo E eu fiz até uma foto De noite Do céu Nas estrelas E aumentei ali A exposição para 32 segundos E fez uma foto sensacional ali Estava de noite Quer dizer Estava escurecendo E eu fiz uma foto incrível E olha só O resultado Ficou muito boa E o aparelho é muito bom Em câmeras Lembrando que ele grava em 4K E também grava a 120fps Em HD Se eu não me engano Olha Em relação a câmera frontal Ele tem 8 megapixels Com abertura f2.0 A qualidade é boa Até em ambientes Assim Não com tanta Baixa iluminação Mas com iluminação Bem ok Ele se sai bem Não granula muito E olha Assim O Mi 6 eu já testei as câmeras Achei bacana E dessa vez eu testei mais Tive uma experiência melhor E assim Em relação as câmeras Ele quase chega No patamar de câmeras De smartphones Top de linha Como o Galaxy S7 O Galaxy S8 O S7 tem uma câmera top ainda Para a informação De quem tem dúvida aí Me digam em relação É uma câmera traseira Por pouca coisa Ele não se torna Uma câmera Na linha de aparelhos Com câmera top de linha Mas é uma câmera Que com certeza Barra qualquer smartphone Intermediário Premium Que você compra aqui no Brasil Dentre outros Comparado ele aqui É uma câmera traseira Muito boa Já a frontal Também É uma câmera traseira Que barra qualquer smartphone Intermediário Premium De qualidade A câmera traseira e frontal São muito boas E a frontal Grava em Full HD também Olha Ele não tem entrada Para fone de ouvido Como eu já falei Mas tem bluetooth 5.0 E acho que dá Para racionar Eu não utilizo muito fone Aqui porque eu acho Que atrapalha muito Na usabilidade Gosto mais de usar Uma coisa sem fio Mas tem gente Que não curte Assim Realmente é verdade A gente precisa de uma Entrada para fone As vezes As vezes As vezes quer ligar Ligar o microfone Ou ligar Naqueles cabos E tem que andar Com aquele adaptador Para todo lado Não é legal Ah e lembrando também Que ele tem NFC O som dele é estéreo De muita qualidade O som dele eu curto muito Para quem quer ele Para games Ele já tem um desempenho surreal E ainda mais O som É muito bom É um dos melhores Apareiros da Xiaomi Em relação a A som Muito bom mesmo Eu vou mostrar para vocês De baixo Agora em cima O som dele é muito bom Eu curto muito O som do Mi 6 A bateria dele é de 3.350 mAh É boa Por conta do chipset Que ajuda muito Dura um dia tranquilo E o carregamento dele É de 1 hora e 40 minutos Carregando de 0 a 100% É basicamente 1 hora e meia 1 hora e 40 ali Cara Smartphone incrível Eu vi também Que ele tem resistência A respingos Não é um IP67 Talvez seja um IP57 Contra respingos Não é tão bacana Em relação a isso Porém que no conjunto geral E por conta do preço Está um smartphone incrível Como eu já falei No título do vídeo É um smartphone top de linha Com preço intermediário Ele é top de linha Por conta da sua construção Do seu design E por conta do seu desempenho Mas em câmeras Ele chega próximo ao top De qualquer forma O conjunto geral dele É de smartphone top de linha Por isso que eu coloquei no título Não vamos se enganando E é isso Eu vou ficando por aqui Quem tiver interesse O link vai estar na descrição Não precisa dizer se compensa Porque é meio óbvio que sim Se ele estiver no preço Que eu comprei Pelo menos Estava por R$ 1.500 Se você pagar R$ 200 De taxa Compensa muito Barra qualquer smartphone intermediário Que você compra no Brasil E até alguns importados também E é isso Eu vou ficando por aqui Deixa um like Inscreva-se no canal Ative o sininho de notificações O link está na descrição De alguns outros produtos também Valeu Ó Ó Cês tão vendo a câmera aí Cês tão vendo a câmera, né Meu irmão Eu tô me vendo aqui agora Deixe O seu like Eu vou embora agora Tem gente aqui fora Eu tô com vergonha de cantar Deixa o seu like aqui, cara Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Deixe o seu like Tô cantando baixo Tô cantando baixo Valeu, valeu, valeu